Música Agora não morra Música 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 Em que se eu fico aqui ou no outro lado? Música 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 E aí, não gostou de tomar banho no balde? Não? Hum? Eu acho que tu vai desmagar aí. Jogou dentro do balde. Ele é pequenininho, mas tem que colocar bem pouquinho a água. É. Vamos lavar o pé. É. Deixa o seu pé. Se tu consegue mais vir por aqui, acho que dá pra ficar legal também. Dá pra ver? Uhum. É. 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 que ela não gostou um estava gostoso a minha casinha é grande a 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